Depois de quatro dias internada, a empresária Flávia Andrade recebeu alta do hospital. Essa empresária e a irmã dela, a irmã que continua internada, foram socorridas depois que comeram um peixe da espécie arabaiana que estaria contaminado com uma toxina e essa toxina provoca a chamada síndrome de RAF. É popularmente essa doença conhecida como doença da urina preta. A repórter Luciana Queiroz conversou com a empresária e você confere os detalhes aqui no Ronda. A empresária Flávia Andrade, que teve síndrome de RAF, recebeu alta médica ontem. Ela disse que está se sentindo bem melhor, só com um pouco de enjoo. Hoje pela manhã, profissionais de saúde vieram até o apartamento dela, no bairro de Boa Viagem, no Recife, para colher amostras de urina e de sangue. Teve um primeiro consumo na minha casa do peixe e eu tive dor abdominal, muita dor ástica, dor no estômago e eu pensei a princípio que era um dor de estômago, uma gastrite, alguma coisa desse tipo. Com conversa com o médico, foi que a gente chegou ao diagnóstico que era da arabaiana, uma conversa informal, que eu fui conversar sobre o diagnóstico da minha irmã. Ele citou que tinha um paciente que tinha tido isso e que tinha comido esse peixe. Aí eu alertei, não, a gente comeu esse peixe e está todo mundo sentindo mal. Cada um sentiu uma coisa, uma dor de coluna, sentiu dor de estômago. Flávia e a irmã, a veterinária Priscila Andrade, de 31 anos, foram diagnosticadas com a síndrome de RAF, quinta-feira da semana passada. As duas foram internadas no hospital particular do Recife. Priscila continua na UTI, ainda está com o pulmão e os rins comprometidos. Flávia se emocionou ao lembrar de como viu a irmã. Foi muito apavorante ver minha irmã daquela situação. Desculpa, gente. Como é que ela estava exatamente? Ela estava toda tronchada na cadeira de rodas. Inicialmente, nesse primeiro hospital, não teve um atendimento preciso, sabe? Eles só viram os sinais vitais dela e pronto, deixou a gente lá. Elas adoeceram depois que comeram peixe da espécie arabaiana. A amostra foi recolhida para análise. Flávia foi quem comprou o pescado e ofereceu o almoço para a família. Cinco pessoas que comeram alimento, entre elas uma criança, se sentiram mal. Mas somente Flávia e Priscila precisaram de atendimento médico. Eu fiquei travada da nuca para o quadril. Eu consegui mexer as pernas e os braços. Eu pensei que era um estresse, uma dor muscular. Fui atendida por um ortopedista e ela ficou sendo socorrida. Imediatamente, como ela estava paralisada, fizeram vários exames nela na hora. E ela já foi para a UTI naquele mesmo instante. Minha irmã hoje, ela vem apresentando melhora, mas os órgãos dela ainda estão comprometidos. Agora faz rins, fígado e ela ainda estava com água no pulmão. A síndrome de Raffi, conhecida como doença da urina preta, afeta quem consome a toxina que é produzida principalmente por peixes das espécies arabaiana, pacu e tambaqui. A doença atinge os músculos do corpo e pode comprometer os rins. Por isso, a urina fica escura na maioria das vezes. Cinco casos suspeitos da doença estão sendo investigados pelo Estado. Flávia fez um apelo para que a doença seja investigada. No primeiro hospital que ela foi socorrida, a equipe médica teria tratado o caso como crise de ansiedade. A médica ficou dizendo que era uma crise de ansiedade que ela estava tendo. Não deu muita importância ao caso. Aí fica alerta para que haja um tratamento mais eficaz, que haja estudos para essa síndrome. Exato. Depois desse caso das duas irmãs, a Secretaria de Saúde confirmou que já está investigando outros cinco desde o começo do ano aqui em Pernambuco. A gente tem um caso também de 2017, de um cidadão que teria comprado peixe até numa feira pública na zona oeste do Recife. Enfim, a família de Flávia está tão traumatizada que a mãe dela chegou a dar uma declaração que não quer nem saber mais de peixe. A gente conta que haja uma investigação e principalmente que a gente possa conversar também com a outra, a irmã dela, a outra paciente, nessa condição até melhor, que ela está ainda na UTI, no hospital particular. Vamos lá.